só cai com imbecil só cheio de AIDS na porra do cu com ebola cheio de fimose na porra do cérebro filho da puta no meu time de novo parece eu foder tá hora aí eu sou novo no game tô aprendendo porra mas não aprende nunca joga 30 mil partidas não aprende o básico nunca comprou essa porra dessa conta caralho não é possível velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí se ele voltar me dá PS é um fio da p***, fio disso, me dá a volta. Fogo no buraco. Fio no caixa. Fio no veja com essa. E aí 34 bat armadas. O que é isso? Não vou ficar muito, muito, manuco Nossa, jogou muito Olha a pedra Meu de Deus, viado Rende, filhos da puta Rende, escarolho Tá ficando bosta Papo reto, Miguel Aquele tiro de copa ali Deus botou a mão e me abençoou, viado Pra acertar Moleque, nunca na vida que eu ia acertar o HS Se não tinha uma bala Ai, não Dois fundos Mano, na moral O cara tá segurando o granado até agora, viado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A partida só acaba quando acaba, viado Enquanto não acabar, não acabou Planta Cara, smoke, utilitário, alguma coisa, viado Dois alpe vivo, primo Só fica fechado Isso, isso, isso Joga assim, tá bom Joga assim O que é isso? 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 Caralho, não acabou Caralho, não acabou O que é isso? O que é isso? Eu vou infartar, viado Eu vou infartar, cara É muito difícil O que é isso? 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 E cara Meu céu, ganha isso, caralho Tá fácil Boa Não Caralho Meu Deus, velho Que dificuldade, velho Caralho Os 32 pontos mais difícil Da minha vida, cara Meu Deus, velho Que elo job do caralho, viado Caralho, os 32 pontos mais infeliz da minha vida Puta que pariu, velho Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um pin totalmente gratuito Para te perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Meu Deus Então não joga criatura Então não joga criatura Não joga o joguinho Não joga o mesmo nisso aqui Maldito sobre os outros Do que gasto Parando 90, 90, 90 B Meu Deus Esse Dene Mas o cara já tá triplo Passou a varanda 1 Morreu a varanda Vai, tá o Conec B, cara Também acha Conec B, meio Não sei Tem um Conec B Dois Conec B Caralho Vai, vai, meio Tô achando que vai cair Tô achando que vai cair Tem tripla Escada e varanda Eu me enx Mais um aqui O cara tá fundo E não me ajuda, velho Morri aqui E o cara varanda Tá com o B Mais um Primeiro pilar Primeiro pilar da varanda Caralho Mano, um cara B aqui, velho Tem com varanda Ai, velho Onde é que vem? 87 desse Groot É horrível Fundo arruchado Dois fundo arruchado Tem costas já Queda Cara, velho Não dá pra confiar em burra, não, mano Eu sou a Yu Torta, porta 24, que cagou, velho Janela, janela Janela B Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi E porta B O cara que tá olhando costa é horrível Eu já tinha Passou água Passou água Acho que não era isso Não dá pra fire Não dá pra fire Varanda 1 aqui Matei os dois varanda Cara, na moral Olha tudo, viado Papo reto Tô plantando SZZX Olha o SZ Fala, pauzinho O pack de sons tá atualizado Corre Janela e porta Janela Tenho não Apamei já Parou Tem que apagar O cara vai no canal, mano Vocês são muito preguiçosinhos, viado Vai no canal Tambina em um grandão Escrito pack de sons, mané Tchau Tchau